Olha, chegou lá pela direita do estudiante, o vídeo pegou no jogo, a bola tocou em alguém aí, entrei para a direita, temos o detalhe do estudiante, já cobrado, vai marcar o gol, vai marcar o gol, vai marcar o gol! E gol! Gente, para a equipe do estudiante, a bola sobrou para ele, mas a primeira questão que tinha é que a bola sairia pela linha de fundo, ele se fichou, como se fosse uma minota, o Jeff, que botou essa bola para dentro, fala do lance aí, Juliano!